Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu venho dizer que Tekken 8 é incrível. Eles se mantiveram fiéis às raízes do Tekken, mas eles fizeram um jogo maravilhoso. A gameplay é fluida, divertida, interessante e, mano, eu só joguei um pouquinho dele, né? O jogo vai fazer uns 15 dias, mas eu digo um pouquinho porque eu ainda não pude acessar os features online do jogo, o multiplayer, né? Isso é um fator muito importante, né? Porque tem o Netcode, que nem a gente viu do Street Fighter recentemente, que carrega o jogo, né? Tipo, deixa a partida do multiplayer muito legal. Mas, cara, todas as propostas e o jeito que eles estão trabalhando as ideias dele nesse jogo, mano, disparado, um dos melhores jogos de luta dos últimos tempos mesmo, tá? É óbvio que quando a gente vai falar sobre um jogo que tem competitivo, que tem uma necessidade de você manter ele atualizado, né? Esse tipo de coisa, a gente tem que ampliar essa conversa, né? A gente tem que voltar pra conversar sobre o Tekken mais vezes ao longo do tempo. Mas o que eu estou jogando agora, isso eu posso dizer tranquilo, que é uma baita experiência single player, tá? E como eu falei, eu tô jogando só single player, mas ele não é só o modo arcade, ou ele também não fez maluquices, tipo inventar um modo mundo aberto, um RPG, não, mano. O Tekken é o básico e ele faz o básico muito bem, né? Não sei se você é fã da franquia, eu sempre joguei, tá? Não sou um fã, não sou aquele cara maluco por Tekken a vida inteira, mas eu sempre tive o Tekken, mano. É sempre um jogo muito divertido de jogar, nunca treinei, nunca fiz nada do tipo, mas sempre tinha um Tekkenzinho pra eu juntar com os amigos e jogar e sempre foi diversão garantida. E o Tekken 8, ele faz isso com uma maestria que é inacreditável, mano. Visualmente falando, não tenho o que comentar, ele tá lindo e super bem otimizado. Eu testei ele no Rogalai também e ele tá com várias funções pra você melhorar as resoluções dele, mas o 60fps é muito fácil de alcançar na maioria das duas máquinas que eu testei. Beleza, são máquinas mais poderosas, mas a gente tá falando de um PC muito poderoso e a gente tá falando de um PC portátil, né? Então, daí já dá pra ver que realmente é um acerto. E dá pra ver que foi algo que eles se empenharam pra fazer. O áudio nem se fala, mano. Muito da hora, dá uma vibe bem Tekken mesmo, você sente um clássico ali na veia, emocionante. E na hora da luta, mano, o golpe pegando é satisfatório em todos os sentidos, tá? Agora, vamos desmembrar isso aqui de várias maneiras. Eu fiz algumas anotações aqui pra não esquecer de falar das principais coisas pra vocês, tá? Logo de cara, o jogo vai te estimular muito a jogar o modo história, tá? Eu não vou falar muito aqui pra não dar spoilers, porque eu sei que é importante pra uma galera. Nunca acompanhei a história de Tekken. Mas pra você que é fã de Tekken, eles fizeram aquele menuzinho de lembrar tudo que aconteceu desde o primeiro jogo. Então você tem ali em um minutinho de vídeo, você tem a história sendo contata pra você ficar atualizado. Pra você que nunca entendeu nada da história de Tekken, dá pra entender. Mas é uma sala... Eu digo por experiência própria, porque de novo, nunca fui de me informar, de saber detalhes da história do Tekken. Mas a história desse aqui tá bem legal. E como eu falei, você é bem estimulada a jogar a campanha, que é super curtinha, tá? Numa sentadinha aí de 3, 4 horinhas você já vai ter finalizado ela. Mas ela é bem legal. O legal da campanha é que as cutscenes são muito bonitas. O jogo não perde a qualidade, então você tá vendo uma cutscene bonita, mas na hora que vai pra gameplay ela continua bonita. E ela é, mano, super divertida, ela é super leve, ela é super dinâmica. Diversos momentos você tem que trocar de personagem. E eles se deram o direito de não fazer, de não ficar muito preso no modo história, não. Quando você tá jogando, mano, às vezes tem uma luta que entra um quick time event do nada. Tem luta que se você perder, ela zera. Mas você tem que ganhar, tipo, 3 rounds seguidos. E tudo vai fazendo sentido com a lore do que tá acontecendo e tal. Aí a sensação, mano, é que eles misturaram um anime dos anos 2000 e um filme de ação dos anos 90, sabe? E fizeram aquela historinha ali do modo história. E é muito bacana mesmo. O grande destaque pra mim é quando a gente chega no torneio, tá? Não vou de novo dar spoilers, mas isso não é spoiler nenhum. Dizer que você vai poder jogar com outros personagens ao longo da campanha, né? E você pode escolher com quem você vai jogar dependendo do cenário. Então você vai curtir bastante. É óbvio que a história é baseada no Jim, né? Que perdeu aí, no caso, ele perdeu o contato com o demônio dele. Ele tá tentando recuperar isso. E aí o resto eu vou deixar pra vocês descobrirem. Porque pra você que comprar o jogo, eu realmente recomendo que você comece ali no modo história que é bem legal. Logo depois, vem o modo história individual de todos os personagens. Então você consegue abrir um personagem, fazer uma campanha bem rapidinha. Uma sequência de umas 5, 6 lutas ali. Tem uma história no começo e uma cutscene no final. E são bem divertidas, mano. Tem umas que são mais engraçadinhas, tem umas que são mais sérias. Mas todas aprofundam um pouquinho mais de cada personagem. Assim que você finaliza esses modos, você ganha prêmios. Dentro desses prêmios estão, por exemplo, as barras de HP ou de visualização da tela. Só a HUD. Você pode personalizar ela, mas você ganha moedas. E essas moedas têm uma das grandes características desse jogo. Que eu vou falar antes da gente falar do modo que é o Arcade Tour. Eu chamo, esqueci o nome. É o modo do Arcade. Que vocês vão entender lá que é bem legal. Resumidamente, o ponto altíssimo desse jogo é a parte de customização. Você vai ter, por exemplo, as barrinhas da tela, como eu falei. Mas, mano, você vai poder customizar todos os lutadores. E é customizar muito, tá? Você quer que ele fique sem camiseta? Ele luta sem camiseta. Você quer colocar uma faixa na cabeça? Uma cabeça de urso? Mano, uma roupa colorida? Tem conjuntinhos fechados de skin, mas você pode montar ele do jeito que você quiser. Usando o dinheiro que você ganhou, terminando aqueles outros modos, tá? É bem carinho em moedinhas do game, mas, cara, é super tranquilo de ganhar. Então, por exemplo, quando você zera com um personagem, você ganha um milhão dessa moeda. E aí tem skin fechada que custa um milhão, mas tem detalhe que é tipo 40 mil, 20 mil, 100 mil. Então você vai conseguir montar o seu personagem. E ele continua tendo personalidade. Então, na hora que você vai enfrentar um personagem, por mais que ele tenha uma skin toda diferente, né? Ele mantém os dados ali, mas você sabe contra quem você tá lutando. Isso vai ser muito legal no online, porque a galera vai dar uma abusada, vai ser bem divertido na hora de você entrar na luta e você ver que o personagem tá montado de uma maneira completamente diferente. Tem mais divertidos, tem uns mais picantes, mas de maneira geral, tudo é muito saudável e muito legal de se personalizar. Então vamos lá. Eu falei primeiro do modo história, que chama O Despertar das Trebas. Aí depois eu falei do modo episódio dos personagens, que é esse modo clássico arcade que você vive a história de cada um dos personagens. Mas pra mim, um dos grandes destaques se chama Missão Arcade. O Missão Arcade, esse sim, é tipo um mundo abertinho e tal, mas não é que você vai nem com o personagem, nem que você vai o pano, nem nada. Você cria um avatarzinho, que eu acho que vai ser a nossa representação no online, e você entra em fliperamas pelo mundo, mano. Arcades pelo mundo, é sério, é muito legal. Então, mano, tem uma vibe muito anos 90, 2000 ali, você cria seu bonequinho, você entra nesse fliperama e você vai desafiando a galera pra lutar contra você. E conforme você vai lutando, você vai ganhando aquelas mesmas moedas de customização e você também vai podendo personalizar o seu avatar. E é muito legal, porque você chega e esse modo, ele é tipo um... Mano, ele é um tutorialzão, assim. É um tutorialzão mesmo, porque ele te ensina cada detalhe do jogo de uma maneira muito fluida, muito divertida. Cara, esse modo é muito bom, cara. E é literalmente assim, pô, agora vamos aprender a counterar, vamos aprender esse tipo de bloqueio. E isso vai sendo contado de uma maneira tão leve, porque você vai visitando esses arcades, vai desafiando as pessoas, e tem um brotherzinho seu que te acompanha, que ele se chama de um grande professor do Tekken. E ele vai te ensinar todas essas técnicas. Mano, é super divertido, cara. Porque é tudo muito... é rápido, não é demorado. E é tudo tão carismático, sabe? E o jeito que você entra, ele te ensina a personalizar, ele te ensina a mexer. E no meio desses conflitos, você vai liberando também alguns detalhes pra skin. Então, por exemplo, você chega num país lá em algum arcade, que é tudo muito característico também, aí tá rolando um campeonato ali naquele bar. Aí todo mundo vai lutando, você vai lutando contra os seus adversários, a chave vai chegando até o final, e aí você ganha uma premiação. Às vezes tem um personagem ali, tipo um motoqueiro. Aí você ganha dele, você ganha um capacete pra colocar no seu bonequinho. E assim, tudo isso, mano, é super leve, tá? É super divertido, é super gostosinho de fazer. E como eu falei, por trás dele ainda tem um tutorial, né? Então você consegue ir aprendendo mais sobre o jogo enquanto você brinca nesse Missão Arcade. Tudo extra ainda tem o clássico Tekken Ball também, que é bem legal, né? Você meio que joga tipo um vôlei de praia, um vôlei de praia com uma bolona, assim, você bate. E aí, conforme você dá o golpe, essa bola vai tendo efeitos diferentes pra acertar o seu adversário, tá? E quando ela acerta, o dano é dado pela bola e não pelo seu golpe. É um modo muito legal também pra brincar com seus amigos, pra se divertir. Eu acho que vai ter uma galera que vira e mexe, vai brincar com isso no online. Então, é muito legal porque o Tekken, ele tem esse playgroundzão, tá ligado? E ele é só divertido, mano. Ele é muito bem feito mesmo. O visual dele é muito bonito. Ele tem um desempenho muito bacana pra jogar. E aí, o som é bom. Então, assim, tudo é bom. Não tem invenção, não tem maluquice. A história, de novo, a história é meio galhofa e tal, e é curtinha, mas é só pra você entender ali, continuar seguindo a saga do jogo, né? O modo da batalha da história dos personagens individual é bem legal também. Tem bastante piadinha, como eu falei, é muito divertido. E aí, veio a Missão Arcade pra mim, que é um brilho. É um super tutorial que você ganha muita coisa pra customizar e personalizar a sua experiência e ter mais diversão, além de aprender a jogar. E na hora do combate, meu irmão, é Tekken. E é Tekken do jeito que Tekken sempre foi. A rotação na arena, alguns golpes que quando encaixa é muito bom, os combos, mano, são satisfatórios demais de fazer e são super fáceis. Eles colocaram também esse sistema de controle facilitado. Você pode ativar em qualquer momento ele, apertando o L1 ou o LB. E aí você, mano, vai aparecer os comandinhos ali no canto, mas não é um comando muito complexo. Tipo assim, mano, se você apertar X três vezes, ele vai dar o combo X. E aí você vai... Ou se você apertar isso e isso, ele vai dar um super combo. Então, desse modo, o jogo meio que dá uma jogada automatizada. E ele serve pra todos os modos. É óbvio que o cara que for muito bom, que quiser jogar, ele vai entender todos os combos, né? Você tem um potencial maior a alcançar com os controles clássicos, com o combo feito manualmente. Mas esse modo é super legal porque ele facilita muito a experiência de novos usuários, né? Então, se você for sentar com seus amigos pra jogar um Tekken como sempre fizemos na nossa vida, cara, vai ser super balanceado. Por mais que você jogue um pouquinho mais que ele, mano, esse modo vai deixar ele muito mais tranquilo, muito mais familiarizado com o controle sem precisar treinar, né? Então, mano, a pegada é essa. Tekken é legal. Tekken é divertido. A imprensa pode trazer os reviews antes dos influenciadores. E as notas deles estão altíssimas, tá? Nota máxima em tudo que é portal. A menor nota que eu vi foi oito de dez. Então, assim, a galera tá bem feliz com o jogo. Eu tô bem feliz com o jogo, pelo menos com a experiência offline que eu tive, né? A Bnei convidou a gente pra participar de um torneio online. Eu não consegui naquela data porque eu tinha compromisso. Então, eu não vou poder avaliar melhor. E eu acho que eu tenho o que conversar com vocês depois sobre o online. Porque eu tenho plano, sim, de jogar ainda hoje em live, quando liberar. Pra gente já começar a fazer umas brincadeirinhas, rankear um pouquinho, ver como é que é. Eu já tenho dois personagens ali que eu aprendi a jogar, então eu tô feliz. Mas todo esse processo que eu tô tendo com o Tekken... E, mano, olha a fase do ano em que estamos, né? Recentemente saiu o Power World, que é incrível. Tô viciadão no Ragnarok. Mano, esse ano já teve Prince of Persia. E aí o Tekken já vem, mano. É janeiro, rapaziada. E é o quarto jogo muito irado que tem esse mês, tá? Pelo menos assim, do que eu cobri assim por cima. Então, assim, pô, tô muito feliz. Mas agradecer de novo a Bandai pela oportunidade, que era uma honra incrível poder fazer o review desse jogo. Porque eu me diverti demais, mano. E vai ser muito legal se você for pegar o Tekken e a gente jogar em live. Eu vou avisar pra gente criar uma sessãozinha ali de arcade, de nossos personagens e se desafiando. Eu acho que dá pra brincar pra caramba. Eu espero brincar pra caramba. Eu cheguei a jogar os testes e o online. Nos testes funcionou bem. Mas vamos ver agora com a versão final do jogo, né? Porque, obviamente, é um lançamento, então você vai com o valor um pouquinho mais alto. Vamos ver se os servidores vão estar agilizados, né? Não sei com relação ao que você prioriza na sua vida, que jogos que você faz questão. Mas eu colocaria Tekken no meu radar se fosse você. Porque, realmente, é uma experiência muito divertida. Pra você jogar sozinho foi muito legal. Eu tô muito ansioso pelo online. E pra você jogar com a galera, sentar no sofá e colocar pra jogar um Tekken. Eu tenho certeza, mano, que vocês vão se divertir muito. Baita jogo, tá bom? Tô feliz demais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tá ansioso, comenta aí também. E deixa eu saber quais são as suas expectativas com relação ao Tekken 8. Nossa, faz tempo que eu não sou o Tekken 7, né? Nossa, faz tempo demais. Enfim, muito obrigado mais uma vez por mandar pelo convite. Tô felizão. E a gente se vê agora em live brincando, que o negócio é doido. Tamo junto. Um beijo e até a próxima. E tchau. Tchau.